E bora ver as notas de atualização 5.1c do Aya de Rift. Então galera, bora conferir as notas de atualização. Temos aqui novidades, algumas novidades, alguns buffs e nerfs bem interessantes. E começando, olhe, no céu, não passa pra um avião, não? É o Maokai. Uau, que divertido. Teremos a chegada finalmente do último campeão da atualização focada nas Ilhas das Sombras. Então Maokai é o último que chega aí, já tivemos Carissa, já tivemos Viego. E pra fechar a atualização, temos o Maokai. Então no dia 13 de junho, a nossa nova plantinha do Rift estará entre nós. Então o Jardim tá crescendo, começou com a Azair, agora tem o Maokai também. Falta só o Ivern. E passando aqui pras outras novidades, temos o retorno dele, o Modo Arena. O Modo Arena ainda chega hoje à noite. Então se preparem, com a atualização teremos aí algumas novidades. Basicamente, tendo aqui poder ruinoso. Seria o Modo Arena focado na ruína? Parece que sim. Parece que teremos o Modo Arena focado na ruína. Temos um novo NPC e alguns aprimoramentos diferenciados. Então já vai lá, se prepara, experimenta e aproveita aí o novo Modo Arena. Com a chegada do Maokai, tem também um evento que chega junto do Maokai. E o Maokai, ele vem com uma skin de 1º de Abril. E o evento que chega com o Maokai é um evento de 1º de Abril. Yuka, estamos em junho. Literalmente, o Maokai chega no meio de junho. E daí, galera, lá eles não tem o conceito de festa junina e o Maokai não tem uma skin de pipoca. Então a gente vai receber o Maokai com o evento Earth League of Draven. Onde todo mundo vai ter a cabecinha do Draven. Parece que é isso. Afinal de contas, você é Draven e eles são Dravens. Todos são Dravens. Então lembrando, o League of Draven Earth chega no dia 13 junto com o Maokai. Aqui eu já coloquei a data do dia 13, porque geralmente é um dia anterior do que está escrito nas notas que eu recebo da Riot. Eventos! Além do Modo de Jogo, o Maokai também tem um evento. E eu queria que a trivia fosse para o Viego. Mas não, veio uma trivia para o Maokai. Então assim como tivemos com os Kindred, o Maokai também terá aí um joguinho de perguntas e respostas. E eu espero que a Riot escreva direito as coisas da trivia do Maokai. E não deixe ambíguo e nem esquisito se entender que nem foi a trivia dos Kindred. Tem também alguma coisa aqui sobre modos rotativos, exibição de modos rotativos. Eu não sei o que é isso. É algum tipo de novidade. Então experimente nossa linha diferente de modos de jogo. Com pvp, arã, ranqueado e modos experimentais, earth e todos por um. E ganha prêmios. Então aparentemente isso aqui é entrar, jogar e fazer aí alguma trilha de evento e ganhar coisinhas. Esse novo modo de exibição chega no dia 16. Além disso, para finalizar a atualização, temos aquele passe pocket. Passe pequenininho, passe mais curtinho do Iodrift. Que aí chega com a skin da vez, se eu não me engano, é o Shein Infernal. E passando agora para mudanças nos campeões. Tô começando com a Diana. A Diana tem sido um pouco decepcionante o momento. E aí a Riot vai garantir que os feitiços da Diana sejam um pouquinho melhores. Então temos mudanças na habilidade de um golpe crescente. Onde o tempo de recarga foi diminuído. Então a Diana vai poder usar mais vezes essa habilidade. O custo de mana também foi reduzido. Isso aqui é bom para a Diana. Habilidade 2, Cascata Lívida. O dano da habilidade mudou. Agora ela dá um pouquinho mais de porcentagem de poder de habilidade. Então ela escala mais com o poder de habilidade. Antes ela escalava com 20% de poder de habilidade. Agora vai escalar com 25% do poder de habilidade que ela tiver. O valor do escudo que a Diana recebe aumentou. Então agora ela vai ganhar de 50 a 110 de escudo. Antes ela ganhava de 40 até 100 de escudo. E aqui o aumento no valor do escudo após a datação da terceira esfera. Mudou de 40 até 100 para 50 até 110. Mais 40% do poder de habilidade da campeã. Ezreal. Para que? Vai ganhar skin? Me explica isso aqui. A característica de Ezreal é a sua capacidade de se posicionar como ele achar melhor. E estamos aumentando levemente suas habilidades para que ele possa ter melhor mobilidade. Não importa a situação em que ele se encontre. Atributos base do Ezreal. A armadura aumentou de 30 para 34. E o disparo místico teve também mudanças. O dano do disparo místico aumentou. Agora ele vai de 50 até 155. Gente! Aumentou muito no primeiro nível da habilidade. De 35 foi para 50. Mais 120% do dano de ataque. Mais 30% do poder de habilidade. Translocação arcana. Tempo de recargo foi reduzido. Então ele consegue usar a habilidade mais vezes. Cara! Isso aqui é um bom buff para o Ez. Tá? Não sei se é dos melhores. Mas pelo menos é um buff muito bom para o Ez. Gragas. Gragas não tem desempenhado bem. Deram uma skin de gacha para ele e ele ficou triste. Então estamos tornando um pouco mais resistente para ser adequado a qualquer situação que o Rift possa lançar contra ele. Então temos aqui a passiva. Happy Hour. A regeneração de vida aumentou para 8.5% da vida máxima. Habilidade 2. Furia de bebedeira. A redução de dano melhorou. Agora ele vai reduzir de 11% a 17% mais 0.04% do poder de habilidade dele. E o dano da habilidade aumentou para 50% até 140% mais 90% do poder de habilidade do Gragas. Então basicamente o Gragas está aí um pouco mais danudinho e resistente. Agora você que mandava todo santo dia a pergunta onde está a atualização do Jax. Está aqui. Chegou finalmente. Agora você vai ter que perguntar sobre a atualização da área. Porque é a única coisa que está faltando pelo jeito. Então vamos lá. Querido, acorde. Hora da reformulação do Jax. Queremos torná-lo mais suave de jogar. Bem como mais forte nas lutas de equipe. Essa atualização do Jax vai chegar ali por volta do dia 19. Então gente, não vai entrar agora. Vai entrar ao longo da atualização. Então esperem até o dia 19 para a chegada das mudanças no Jax. O que vai mudar no Jax? Habilidade 1. Salto atacante. O dano vai mudar. Então o dano aqui antes ia de 70 até 235. Mais 100% do poder de ataque bônus. Mais 60% do poder de habilidade. Agora é apenas de 70 a 235 de dano. Mais 100% do dano de ataque bônus do Jax. Não vai mais escavar com o poder de habilidade. Habilidade 2. Habilidade 2. Habilidade 2. Energizar. Agora tem uma novidade na habilidade. Ela vai causar 125% de dano a monstros. Habilidade 3. Contra ataque. O dano da habilidade antes era 55 até 160 mais 50% do dano de ataque bônus. Dando dano físico. Agora a habilidade vai causar 35 a 155 mais 3% da vida máxima do alvo mais 70% do poder de habilidade de dano mágico. Então alterou. Então o dano mágico do Jax agora está aqui na habilidade 3. E ele não vai mais causar escalonamento com o dano físico. Na ultimate do Jax. O Jax só não teve uma mudança na passiva. Mas vamos lá. Ultimate do Jax. Grande Mestre das Armas. Foi removido o poder do Grande Mestre. Eu não sei o que significa isso. Mas até aí está tudo bem. Tivemos ajustes na passiva da ultimate. Onde agora causa um dano mágico adicional de 60 até 160 mais 70% do poder de habilidade. A cada 3 ataques básicos consecutivos lançados ao longo de 3 segundos. Também tivemos uma adição nova na ultimate do Jax. Onde temos a parte ativa. Que é balança seu bastão causando 150 a 350 de dano mais 100% do poder de habilidade do Jax. De dano mágico aos inimigos próximos. Ao atingir apenas 1 campeão inimigo. Ganha 30 a 70 mais 40% do dano de ataque bônus de armadura e resistência mágica. Igual a 60% dessa armadura. Se o Jax atingir mais de 1 campeão. Esse bônus diminui. Contra duelos com mais de 1 campeão inimigo. O Jax já tem um pouquinho mais de redução. Porque tecnicamente ele tem que dividir esse dano com mais de 1 campeão. Então vamos lá. Se o Jax atingir mais de 1 campeão. Ele ganha um bônus de 15 até 25. Mais 10% do dano de ataque bônus. De armadura e resistência mágica. Igual a 60% dessa armadura por 8 segundos. Por campeão adicional atingido. Durante esse tempo. Seu tamanho aumenta em 10%. Ele causa dano mágico adicional a cada segundo de ataque. Então basicamente. Nessa ultimate. O Jax vai causar mais dano. E ele vai ficar mais resistente. E ele tem também uma novidade aí. Ativa. Para monstros. Ele vai causar 110% de dano contra monstros. Realmente. Espera aí a galera do streamer. Destrinchar isso aqui. Procura o Tygon. Que eu vi que os guias do Tygon. As análises do Tygon. São bem assim detalhadinhas. Vai lá. Confere melhor o que vai acontecer aqui com ele. Mas essa mudança no Jax. Realmente aí foi uma boa de uma mudança. Ecarim. Ecarim tem devastado seus inimigos sem esforços. Ecarim sempre foi meio desbalanceado né. Desde que chegou eu estava meio desbalanceado. Então vamos lá. Atributos base do Ecarim. Teve o crescimento de vida reduzido de 120 para 112. E habilidade 1. Enfurecido. Tivemos a remoção aqui. Onde você antes clicava para carregar a habilidade. E depois você clicava de novo para lançar a habilidade. Agora eu acho que vai ser meio que tudo automático. Novidade. Carregando a alabarda do Ecarim por 0.75 segundos. Aumenta a área em que ele causa dano. E lança automaticamente quando totalmente carregado. Causando de 5 a 35 mais 110% do dano de ataque de dano físico. Então realmente que a habilidade. Antes você tinha que ficar clicando várias vezes. Agora vai ser automática. E vai ter um range aumentado. E a habilidade 3. Ataque devastador. O aumento contínuo da velocidade de movimento do Ecarim. Caiu de 65% para 55%. Kennen. A might está aumentando os atributos base dele. Bem como seu dano e tempo de recarga. Para que ele possa realmente trazer um pouquinho mais de tempestade. Então atributos base. O dano de ataque do Kennen aumentou de 58 para 62. A armadura base dele também aumentou de 40 para 43. A habilidade 2. Surto elétrico. O dano passivo da habilidade. Mudou. Agora ele vai causar 45 até 75. Mais 70 até 100% de dano de ataque. Mais 30% de potabilidade do campeão. O que mudou foi aqui a parte do dano. Que antes ia de 35 até 65. E a habilidade 3. Corrida relâmpago. Teve seu tempo de recarga reduzido. Então antes decair de 9 até 6 segundos. Agora vai decair de 7.5 até 6 segundos. Que foi uma boa redução aqui no primeiro nível da habilidade. Os outros dois tiveram mudanças razoáveis. E o último nível da habilidade permaneceu o mesmo. Lilia. Então eles estão reduzindo um pouco do dano da Lilia. Antes que ela marque outro strike. Que realmente está derrubando a galera feito pininhos de boliche. Habilidade 1 da Lilia. Golpes fluorescentes. O dano da habilidade agora vai ser de 35 até 95. Mais 40% do poder de habilidade da campeã. Reduziu tanto o dano quanto a porcentagem do poder de habilidade. E o dano verdadeiro do anel externo da Lilia. Que antes ia de 40 até 100. Mais 45% do poder de habilidade. Agora decaiu para 35 até 95. Mais 40% do poder de habilidade da Lilia. E a habilidade 2, cuidado e hip. O dano que antes ia de 70 até 190. Mais 40% do poder de habilidade. Agora vai de 70 até 190. Mais 35% do poder de habilidade. Diminuiu até a parte da porcentagem do escalonamento de poder de habilidade da campeã. E o dano central de cuidado e hip. Também teve redução na parte do escalonamento com poder de habilidade. Que antes era de 80%. Agora vai ser de 70%. Misfortune. Misfortune. Quem falou que as mudanças na EMF não seriam bons o suficiente para a campeã. Acertou. Então após a reformulação Misfortune não tem sido tão impactante quanto esperávamos. E estamos aumentando seu dano para que ela possa continuar sendo uma boa escolha como ADC. Forte. ADC? Forte. Habilidade 1, 2 por 1. Que eu achei que ia ser uma habilidade que estaria um pouquinho quebrada. Não está. Então tivemos um aumento no dano. Antes ia de 40% até 160%. Mais de 110% até 125% do dano de ataque. Mais 35% do poder de habilidade. Agora o dano aumentou para 60% até 165%. Mais de 115% até 130% do dano de ataque. Mais 35% do poder de habilidade. Agora o 2 por 1 é para causar um pouco mais de dano. Desfilando. A redução do tempo de recarga após ativar todos os 3 acúmulos da passiva do MF. Aumentou de 1 segundo para 2 segundos. Habilidade 3, chuva de disparos. O dano a cada 0.25 segundos. Antes ia de 10 até 28 mais 10% do poder de habilidade. Aumentou para 15 até 30 mais 10% do poder de habilidade. O tempo de recarga da habilidade diminuiu. Antes de decair de 16 até 10 segundos. Agora vai decair de 14.5 até 10 segundos. E o custo de mana deu uma mudada. Antes era fixo em 80 de custo de mana em todos os níveis da habilidade. Agora vai aumentar de 65 até 80. Isso aqui é muito bom. Essa mudança no custo de mana. Porque é uma habilidade que a MF acaba usando algumas vezes. E nossa, 80 de custo de mana logo no início é bem caro. Então temos aí algumas mudanças boas para a MF. Vamos ver se agora ela funciona melhor. Rakan parece que é frágil, né? Tão frágil quanto um passarinho. Que engraçado. Mas o Rakan é mesmo um suporte muito frágil. Então tivemos umas melhorias aí para o Rakan. Atributos bases. A vida base do Rakan aumentou de 540 para 570. E a armadura base dele aumentou de 40 para 43. E a habilidade 3, Dança da Batalha. O valor do escudo do Rakan mudou de 35 até 140 mais 65% de poder de habilidade. Para 50 até 140 mais 65% de poder de habilidade. Já tivemos uma melhora boa aqui. Pelo menos nos dois primeiros níveis da habilidade. Shyvana. A Riot está aumentando os números da Shyvana para garantir que ela consiga acompanhar aí os outros campeões da selva. A Shyvana deu uma boa sumida. Faz muito tempo que eu não vejo uma Shyvana por aí. Tá passiva Fúria da Meio Dragão. Antes concedia 12 e agora vai conceder 15 Acúmulos de Fúria do Meio Dragão ao derrubar campeões inimigos, abater o Araujo do Vale e ou o Barão Nashor. Habilidade 2, Combustão. O dano por segundo, que antes ia de 35 até 80 mais 30% do dano de ataque bônus, aumentou para 40 até 85 mais 30% do dano de ataque bônus. Então ela vai dar bem mais dano. Temos também algumas poucas mudanças na Vai, onde os atributos bases da Vai aumentaram. A armadura base aumentou de 34 para 40. E habilidade 2, Pancada Certeira. O tempo de recarga antes de decair de 12 até 9 segundos, agora vai decair de 10 até 7 segundos. Que bom! Isso aqui é um buffzinho bem bom para a Vai, hein? E o Viego, olha só! Viego e itens críticos parece que estão se dando muito bem. Então ela vai te estar garantindo que o dano explosivo do Viego seja um pouco mais controlado. Habilidade 1, Espada do Redestruído. O dano do segundo golpe do Viego diminuiu para 20% do dano de ataque. O dano da ativa da Espada do Redestruído mudou para 25 até 85 mais 80% do dano de ataque. Ok, permaneceu o mesmo, multiplicado por 1 mais 75% da taxa de acerto crítico do Viego. Antes multiplicava com 100% da taxa de acerto crítico do Viego. E a Ultimate, Destruidor de Corações. O dano da Ultimate agora é de 120 até 210. Diminuiu aqui a porcentagem de dano de ataque multiplicado por 1 mais a taxa de crítico do Viego. E o dano bônus agora vai de 12 até 20 mais 6% do dano de ataques bônus do Viego pela porcentagem da vida perdida do alvo. Antes escalava com 7,5% do dano de ataque bônus do Viego. E isso aqui vai tirar o campeão do jogo? Não, porque é o Viego. A Riot nunca faria isso com o Viego. Temos também algumas mudanças no Wukong. Essas mudanças vão garantir que ele consiga acompanhar o ritmo e ajudar melhor as rotas. Da habilidade 1, Golpe Destruidor. O dano agora é de 60 até 120 mais 35 até 50% do dano de ataque do Vokong. Mudou apenas aqui a parte de dano do Vokong. E a habilidade 2, Guerreiro Trapaceiro. O tempo de recarga da habilidade decaía de 17 até 14 segundos. Agora vai decair de 14 até 12 segundos. E isso aqui é irritante. Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom pro Vokong. Mas é irritante ter que lidar com isso. Viego e Ione com Nerfs do mesmo Pet Note é pra gente sair feliz. Pelo menos um pouco. Estamos estudando os números do Ione levemente para garantir que ele esteja em linha com os demais. Porque o Ione aparentemente está desbalanceado. Então atributos base. A armadura base do Ione caiu de 40 para 37. E a habilidade 1, Aço Mortal. O dano da habilidade. Agora vai de 30 até 90 mais 100% do dano de ataque. Ele teve uma melhora no primeiro nível da habilidade. Entretanto, ele perdeu um pouco mais ali no final. Então o late game do Ione está um pouco mais nerfado. E o dano contra monstros causado pela habilidade diminuiu para 70%. E o Zed, a Red está ajustando alguns de seus números para garantir que ele esteja equilibrado com o resto. Então a ultimate do Zed, marca fatal. O dano da marca agora vai causar de 30 até 55% do dano causado enquanto a marca estiver ativa. Então o Zed foi bufado. Em mudança nos itens, temos mudanças no Bastão das Eras. A meta está garantindo que o Bastão das Eras forneça mais atributos aos campeões no final do jogo. Para que continue sendo uma escolha atraente para os jogadores. Agora cada acúmulo do Bastão das Eras vai fornecer 25 de vida, 10 de mana e 6 de poder de habilidade. Acumulando apenas 1 a cada 40 segundos. Com um máximo de 10 acúmulos fornecendo 250 de vida, 100 de mana e 60 de poder de habilidade. E por último, mudança nas runas. Temos mudança no crescimento excessivo. Com os itens recebendo bônus de vida máxima, crescimento excessivo está tornando alguns campeões difíceis de lidar. E estamos nerfando ligeiramente a runa. A runa vai oferecer bônus de apenas 3% de vida máxima a cada 30 de acúmulos. E para finalizar, temos skins. Então chega no dia 6 dessa semana. Amanhã já chegam as novas skins Dracomantis. Então temos a skin da Karma, a skin do Lissin, a skin do Volibear, a skin do Sete, a skin do Thresh. E a skin Mítica do Mastery lá para a criação Hextech, se eu não me engano. Tem também a skin Meowkai para o Maokai. E o Shen Infernal para o novo Pass Wild. Então gente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixa o like, partindo também, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. Link para o seu está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.